Uma das cinco pró-reitorias, acho que é importante deixar claro qual é a diferença da gente para a universidade, se a gente é igual em termos de pró-reitoria e reitoria. Tem a ver com a nossa missão, nosso papel social, está na nossa lei de criação, de ofertar 50% de vagas da educação profissional técnica de nível médio, que a gente chama de ensino médio técnico, mas também está na nossa lei de criação a necessidade de a gente ofertar licenciaturas, formação continuada de professores, cursos tecnológicos, engenharia, etc., e promover a integração ensino-pesquisa-extensão, que a gente fala desse tripé. Eu gosto muito de pensar para além do tripé, apesar da inovação ter um nome separado da pesquisa, mas pensar assim como uma mesa, que acho que é algo mais sólido, desses quatro pés da mesa de ensino, pesquisa, inovação e extensão. E outra importante característica da UFRJ é a verticalização do ensino. Inclusive, tem algumas áreas que já se consolidam, onde você tem curso médio técnico, especialização, mestrado, ou médio técnico, graduação. Então, no caso da PROPI, a gente tem como papel criar a política institucional e zelar pela manutenção dessa política. A gente sempre gosta de dizer que a gente é uma instituição como um todo e é uma política comum. Temos 15 campos espalhados na região metropolitana, sul-fluminense, também em Arraial do Cabo. E aí, no caso da PROPI, a gente faz o ensino de pós-graduação. A gente supervisiona os cursos. Nós ofertamos cursos de pós-graduação, para quem não conhece, os cursos têm de nível lato-senso. São cursos de 360 horas, com duração de um ano e meio. Atualmente, o UFRJ tem 23 cursos. Já foram criados vários novos cursos nesse ano de 2019, para começarem a ser ofertados em 2020. Eu vou pedir só para você repetir o número de cursos, porque deu uma travadinha. Então, na pós-graduação, são 23 cursos de especialização. Pós-graduação, o lato-senso. São 22 presenciais e um EAD. E o estrito-senso, que são os mestrados e doutorados, nós temos seis cursos de mestrado e dois cursos de doutorado, em funcionamento, todos em funcionamento. No caso do mestrado e doutorado, a pró-reitoria ainda faz o acompanhamento desses cursos mais de perto, porque a CAPES, que é ligada ao Ministério da Educação, recebe, nós temos que mandar informações desses cursos anualmente, e a pró-reitoria tem que homologar essa coleta de informações. E a CAPES também coordena a avaliação desses cursos. Esses são cursos que variam sua nota até 7. E hoje, no UFRJ, a gente tem cursos de nota 3 até nota 5, porque programas só com mestrado chegavam no máximo a 5, porque a gente tem cursos já com nota 5. Agora, com o doutorado, a gente pode alçar, quem sabe, notas maiores, nota 6 e 7. E vamos conseguir, com certeza. Claro, claro. Trabalhando para isso e também para melhorar a nota dos nossos cursos, nota 3 e nota 4. Em relação à pesquisa e inovação, a pró-reitoria, a PROPI, ela é responsável por coordenar os programas institucionais, principalmente com fomento de bolsas para estudantes, de iniciação científica, iniciação em desenvolvimento tecnológico e inovação. E essas bolsas dos estudantes, elas se vinculam a projetos que são coordenados por nossos servidores, que também podem solicitar um auxílio financeiro, que é uma quota anual, para incentivar o desenvolvimento desses projetos. São os programas que a gente chama de pró-ciência e pró-inova. Assim como na extensão, também tem o pró-extensão e as bolsas para estudantes. Nós temos o PIBIC e o PBT e na extensão o PBX. Depois eu quero até falar um pouco sobre edital integrado, que a gente vai agora inovando nessa ideia de integrado. A gente fala assim. Eu vou só pedir para você falar que você assumiu a pró-reitoria no dia 5 de maio, se eu não me engano, né? E o que te fez, então, aceitar esse desafio de assumir a própria nossa pró-reitoria? Então, a pergunta é difícil, mas vamos lá. Acho que antes de mais nada, eu só queria deixar claro, acho que para finalizar a ideia anterior, da importância do investimento, sabe? na área de pesquisa e inovação, porque tem duplo papel, acho que é contribuir para o desenvolvimento científico-tecnológico e principalmente iniciar nossos estudantes, né? Que também é uma forma de permanência e êxito, né? Apesar de o recurso das bolsas não ser da assistência estudantil, que é outra coisa, mas é uma forma de permanência e êxito a gente envolver estudantes em pesquisa e inovação, né? Além do que, né? Os estudantes, quando se envolvem nos projetos, acho que isso move a curiosidade, acho que é capaz de abrir novas fronteiras, eu acho que há relatos de servidores que tiveram seus projetos a partir de ideias de estudantes, principalmente projetos que nascem, às vezes, nas semanas acadêmicas, né? Eu acho que uma coisa que é legal no IFRJ, nessa questão da verticalização, é que a gente tem alunos que começam com a gente no ensino médio e aí podem fazer a graduação, pós, mestrado, doutorado, ou seja, passar a vida acadêmica grande parte com a gente, né? Isso é um diferencial em relação à universidade, né? É, exatamente, exatamente. A gente já tem bons exemplos disso, né? Que alguns são até colegas servidores, hoje em dia foram nossos alunos, técnico de graduação, temos alunos que foram da licenciatura, fizeram mestrado e agora estão fazendo doutorado com a gente. Eu tenho um aluno de doutorado, é essa situação e é isso, né? Porque eu acho que, principalmente para desenvolver a cultura de inovação, né? Eu acho que é a cultura de inovação que não se restringe a coisas novas, né? Às vezes a gente acha que a inovação tem que desenvolver algo novo. Não, a inovação está muito relacionada à colaboração de pessoas, à gestão do conhecimento, né? À inovação social, né? Inovação é muito mais do que só desenvolver coisas novas, né? Então, falando da sua pergunta especificamente... Desafio, né? Desafio, principalmente caracterizar, né? Em meio à pandemia, né? Eu estou no UFRJ desde 2006, então 14 anos esse ano, né? Como servidor efetivo. Não fui professor substituto, já cheguei como servidor aqui. Minha trajetória sempre teve intimamente ligada a pesquisa... Antes da pandemia, eu tinha lá uma turma de segundo período, os alunos de 14, 15 anos, saudade deles, né? Coordeno um grupo de pesquisa, que é o Grupo de Pesquisa em Tecnologia, Educação e Cultura, com a professora Pamela Passos, né? Que é o GPTEC. A gente promove diversas ações visando a integração de ensino, pesquisa, extensão. Já fui coordenador de pesquisa do campus, Rio de Janeiro, que é o campus onde eu sou originalmente. Já estive na ProPi, lá em 2012, como coordenador geral de pesquisa. Organizei IGIT, editais, esses editais que eu acabei de falar, né? Já fui coordenador de curso de especialização, docente do mestrado e doutorado lá de Milópolis, né? Inclusive, assim, eu tinha me candidatado... Minha vida deu uma guinada, porque eu tinha me candidatado a vice-coordenador do mestrado e doutorado em Milópolis e como representante docente do Capog. Então, achei que estava tudo resolvido, assim. Então, vou dar minhas aulas, né? Vice-coordenador lá do programa de pós-Milópolis, minha cadeira no Capog, que é o Conselho Acadêmico de Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação, que é um conselho presidido pela ProPi, né? Inclusive. E aí, né? Eis que... Pelo dedicado trabalho que ele faz, né? Acho que é importante até ressaltar, né? Assim, ah, caiu... Como é que você caiu aqui, né? Não só pela trajetória. Na época da campanha do professor Rafael Amado, Dani, nem sei se você sabe disso, eu lembro, eu faria parte da equipe de transição da ProPi, né? Ele me fez esse convite, né? E eu acho que, de alguma forma, sei lá, o universo conspira, vai mostrando pra gente onde a gente deve estar, né? Porque, não sei se todos sabem, eu estava como diretor de ensino do Campo Rio de Janeiro, eu pedi exoneração no final do ano passado. Mas é o que eu lhes falo, eu acho que o universo, de alguma forma, vai mostrando as coisas pra gente, né? E eu amo o EFRJ, sempre me dediquei muito a essa instituição, mas aí veio esse convite pró-reitor, assim, bateu um medo, sabe? Nossa, é um... E aí eu pensei muito... Deu uma travadinha... Deu uma travadinha, Marcos. Melhorou? Depois que você falou que ficou com medo, eu acho que a internet também ficou com medo e travou. Se eu puder dar uma repetida, eu agradeço. Então, eu falei que bateu... Na gira a gente fala assim, bateu medinho, né? Porque o pró-reitor... Melhorou agora? Melhorou, melhorou. Ainda estou dando uma travadinha de leve, mas está dando pra ti. E... E aí, né? Eu refleti muito... Desorganizado. Eu brinco sempre, ó. Isso é só aparência. Eu me organizo porque eu sou desorganizado. Mas acho que a minha experiência no UFRJ... Eu também sou docente de um programa de pós-graduação na UFRJ. Já circulei na CAPES. Acho que isso fez com que, de alguma forma, esse convite aparecesse. Mas aceitar não é tão simples assim, né? Eu sou muito reflexivo, fico... Às vezes, até em reunião, as pessoas acham que eu chego com coisas decididas. Eu estou ali para a gente pensar, para discutir. E acho que um convite como esse, ele nos coloca frente a uma responsabilidade de alta gestão, né? Não só como servidor público, né? Mas aí eu avaliei, refleti, mapei a equipe da Propi, que é uma equipe super qualificada, dedicada, que eu já agradeci em reuniões de equipe. Não canso de agradecer, sabe? A parceria e a acolhida que eu tenho com a equipe da Propi. E aí decidi aceitar, né? Eu espero contar com o apoio da comunidade, fazer um bom trabalho pelo UFRJ, antes de tudo, né? Que as atividades da Propi não pararam no meio da pandemia. Estou aí há um mês e pouco e não parei. Não parei. Vamos falar um pouco sobre isso, né? Porque, realmente, nesse cenário de pandemia aí, a gente teve, por exemplo... No caso da pós-graduação, o calendário acadêmico foi suspenso, né? As atividades presenciais foram suspensas. Fica um pouquinho sobre essas atividades. Tá. Vou falar primeiro da pós-graduação que você mencionou, né? Acho importante até porque houve um ruído. Semana passada eu fiz uma reunião junto com a Marcia, que é diretora de pesquisa e pós-graduação, e a Isabel, da equipe, né? Com os coordenadores de pós. E pareceu que a gente estava discutindo diretrizes para um possível retorno remoto. E aí teve gente que falou, ah, você falou que volta em agosto. Falei, gente, não temos previsão de retorno. Não sabemos ainda quando retornamos. É força. Não sabemos. Eu até falei, pode ser júri, pode ser agosto, pode ser dezembro. A gente vai ter que... Depende de tantos fatores, né? Então, a gente tem aí o comitê, um comitê estudando isso, os diretores de camp, que estão na ponta aí discutindo, né? Mas nós estamos discutindo coletivamente diretrizes para balizar um possível retorno fazendo uso de atividades pedagógicas não presenciais, que a gente chama de APNP, né? Esclarecido isso, acho que assim, deixar claro que as aulas específicas, estão suspensas. E somente as aulas, né? A formação de pesquisa, da pós-graduação, visa pesquisa, né? E a pesquisa é princípio norteador da pós-graduação, né? Não é à toa que elas estão na mesma pró-reitoria, elas são intimamente ligadas, né? Com isso, outras atividades, elas continuam acontecendo, né? Então, a gente tem, por exemplo, alguns desses 30, quase 30 programas de pós-graduação, fazendo reunião dos colegiados de curso, aproveitando para discutir PPC. Os grupos de pesquisa, né? Os orientadores com seus alunos, ou o orientador só com seu aluno ali na orientação. Isso continua acontecendo, né? Aulas de biossegurança, então tudo de forma remota. E na PROPI, até antes da minha chegada, no 5 de maio, a gente já tinha aprovado a possibilidade de defesa remota. Defesa tanto de trabalho final ou dos cursos de mestrado, doutorado, que tem a qualificação. Então, o discente, o orientador que já tivesse consolidado seu trabalho, poderia promover essa defesa de forma remota. Isso no âmbito da pós-graduação, né? Se a gente for pensar a pesquisa... Posso falar? Pode, claro. Se a gente for falar da pesquisa, pode falar também o que a gente está fazendo na pesquisa, e quais atividades ainda estão acontecendo, apesar da suspensão das atividades presenciais, pode falar. Então, porque a gente suspendeu os calendários, né? Aula física. No caso da pesquisa, a pesquisa não necessariamente... Nem acompanha o calendário do ano letivo, né? De fevereiro a dezembro. A pesquisa tem um calendário próprio. Analogamente, após graduação, a gente recomendou as necessárias adaptações para os projetos de pesquisa e inovação para que eles continuassem. A gente manteve o calendário dos projetos, que é isso que eu falei, que vai de agosto a julho, né? Isso porque nossos projetos, eles contam com financiamento, recurso financeiro, tanto do UFRJ quanto do CNPq, no caso das bolsas dos alunos. Então, os estudantes continuaram recebendo as suas bolsas mensais. É claro que a gente tem ciência que, se não todos, a maioria dos projetos foram modificados diante dessa dificuldade colocada pela pandemia. Isso tem que ser exposto quando os servidores, os bolsistas, vão escrever em seus relatórios até o final do ano, porque, inclusive, a gente prorrogou o prazo para a entrega dos relatórios, né? Os projetos terminam em julho, nós temos agora quem vai fazer renovação, os editais estão abertos para o relatório parcial, mas os relatórios finais, que seriam ali agosto, setembro, em geral, a gente prorrogou até o final do ano. E aí, deixar claro que não precisa alterar o projeto, né? É o cronograma, o plano de trabalho do bolsista, afinal, eles são projetos, são passíveis de modificação com as devidas justificativas. E a pandemia, por si só, já é uma grande justificativa, né? Não somente porque as pesquisas não estão sendo executadas como planejadas, né? Pela impossibilidade de estar na bancada do laboratório, né? Ou a impossibilidade de realizar algumas pesquisas que precisam de atividades que estão fora do IFRJ para coletar dados. Mas, sobretudo, que essa pandemia, acho que ela nos colocou, eu falo isso desde que começou, né? Eu mesmo, diante de uma nova dinâmica que a gente nunca viveu, né? Novas relações, situações adversas envolvendo família, amigos, renda e tantas coisas, né? Eu acho que ignorar isso é total falta de sensibilidade para mim e falta de responsabilidade dos gestores, né? Não pode haver uma cobrança como se a gente tivesse só que migrar, né? A gente só migrou do presencial para o remoto e é tudo igual. Não é tudo igual. É muito mais que isso, né? É verdade. E às vezes eu acho que as pessoas têm um pouco de dificuldade de entender isso, né? Que a EAD é toda uma metodologia diferente, é toda uma, vamos dizer assim, uma preparação diferente, né? O curso é pensado de maneira diferente. Não é só jogar o presencial para a plataforma de ensino à distância, né? Até eu vi que teve uma pergunta aqui que as pessoas estão cada vez mais interessadas em EAD e teve alguém que perguntou se a gente tem pretensão de abrir novos cursos EAD de pós-graduação, né? Você falou que a gente tem um. Existe já algum plano da gente abrir um novo curso de pós-graduação em EAD? Então, os cursos de especialização já são regulamentados, já eram regulamentados com a possibilidade de serem nessa modalidade, que é uma modalidade, né? Para esse nível de ensino de educação à distância, né? Então, dos 23 cursos, temos um curso que é de docência para educação profissional e tecnológica, mas nós temos cursos, equipes já pensando em cursos na modalidade EAD e temos cursos já existentes pensando em converter do presencial para EAD. E aí, deixar claro que isso não tem a ver com a pandemia. Isso tem a ver com possibilidades, né? Que tem a ver com uma política institucional, decisão também da política do campus, né? Não é tão simples. No caso do mestrado e doutorado, nós, todos os cursos são presenciais, mas depois, pena que o Marcelo está aqui para me ajudar, mas acho que tem um ou dois anos, a CAPES permitiu curso de pós-graduação estrito sem curso mestrado e doutorado à distância, né? Nós não temos nenhum curso, nem por enquanto temos nenhuma proposta, nem de cursos novos, nem de migração de cursos de mestrado e doutorado para EAD. E alguns cursos, algumas áreas, né? Das 49 áreas da CAPES, inclusive, decidiram frear um pouco, né? E algumas áreas, por exemplo, disseram no curso de EAD, né? No IFRJ, não temos nenhum curso de EAD de mestrado, nem migração, mas de especialização já temos um curso, temos proposta de cursos novos e alguns que talvez estão pensando em migrar para EAD. Eu acho que é um grande nicho que a gente tem para avançar. Escolher, gente, acompanhe as redes sociais do IFRJ para vocês saberem quando for lançado. Né? Nosso site. Você vai ter notícia, pode ter certeza. É, porque a EAD eu acho que é um nicho, é um papel social nosso, né? Ampliar, democratizar, ofertar mais vagas, né? E para cursos que a gente justificadamente entende que podem ser ofertados à distância e não tem porquê, né? E a gente tem, se a gente tiver capital cultural, né? Recursos humanos, a gente pode e deve sim ampliar e ofertar, né? Show. Eu vi aqui que tem uma pergunta também, em relação ao Prof. APT, né? Se as provas devem ser realizadas antes do final do ano. O pessoal está muito ansioso, né? Com prazo, né? Se ainda é cedo para falar em prova de seleção, se tem edital aberto para esse ano ainda. Eu imagino que está todo mundo, né? Querendo, ansioso, saber um pouco mais. Mas a gente tem algum prazo para passar ou ainda está muito cedo para a gente falar em prazos? Não, não é cedo, né? Acho que a questão do Prof. APT especificamente é que o Prof. APT é um mestrado nacional profissional em educação profissional e tecnológica, né? Foi um projeto estratégico no âmbito do CONIF, que é o Conselho Nacional das Instituições da Rede Federal. É um programa em rede, é um programa nacional. Atualmente, ele é coordenado pelo Instituto Federal de Espírito Santo e na FRJ a gente tem um polo. Então, essa decisão não é do polo, não é do IFRJ. É uma decisão nacional, né? De ter suspendido o processo de seleção, quando vai abrir. Então, não é. No caso dos nossos cursos, né? A gente está discutindo com os coordenadores e com a equipe da Pupi, né? Como o calendário estava suspenso, a gente está com todos os tempos dilatados, jogados para frente, então a gente tinha tempo, né? Na verdade, é pensar que, assim, é como se a gente estivesse lá em 13 de março, porque em termos de calendário letivo, de organização curricular, ficou parado. Então, os alunos que vão entrar, a pós-graduação, a entrada é anual. Então, os alunos que entrarão ano que vem, não entrarão em fevereiro ou março a princípio, né? Entrarão alguns meses mais à frente com a adaptação do calendário. Entendi. Então, acho que a gente respondeu essas principais perguntas. A gente pode voltar aqui para o roteirinho. Mas podem perguntar, tá, gente? Conforme podem perguntar, pode mandar. Fala, Marcos. É porque na minha tela tem um xizinho. Esse xizinho, se eu clicar, eu fecho ou eu só fecho os comentários? Você sai. Como é que eu desabito? Limitados, às vezes, também. Me incomoda um pouco também quando fica passando esses comentários, mas não tem muito o que fazer. Se você apertar o xizinho, você sai da nossa live, tá? Tá. Então, vamos lá. Acho que é importante também a gente falar, né? A gente já falou aí da pós-graduação, a gente já falou um pouco desses projetos de pesquisa, né? Que a gente está... Alguns estão sendo desenvolvidos. Quais precauções necessárias de adaptação de calendário, de forma de entrega, né? De relatório. Acho que vale a gente falar também que o IFRJ tem aí hoje pesquisas voltadas para a área da saúde, da química, projetos de inovação tecnológica, entre outras áreas, né? E eu acho que vale você falar por que é tão importante investir em pesquisa, em inovação, nesse cenário que a gente está enfrentando de pandemia. Ótima pergunta, Dani. Obrigado. Porque acho que isso dá a possibilidade de reforçar o que eu sinalizei anteriormente, né? Porque, por mim, a visão não é uma pesquisa e inovação sem investimento, né? E, consequentemente, não tem como produzir conhecimento e garantir desenvolvimento científico, tecnológico e social, né? Eu deixo claro, assim, eu, como pesquisador da área de educação e ciências, né? Não tenho aquela visão ingênua de que o desenvolvimento científico leva ao desenvolvimento tecnológico, que leva ao desenvolvimento econômico, que leva ao desenvolvimento social, como se fosse um consequência do outro, né? Para mim, isso é uma visão salvacionista da ciência e tecnologia. E que não ajuda, especialmente nesse momento em que é uma parcela da população que questiona o papel da ciência, né? Da pesquisa, né? Da inovação, que é como se a pesquisa e inovação tiver uma visão utilitarista, né? Para fazer pesquisa e inovação, tem que ter algum retorno imediato, né? A ciência, ela não necessariamente vai solucionar os problemas de hoje, né? Conduzindo a humanidade a um bem-estar social imediato. É claro que isso está no nosso horizonte, né? E pode contribuir futuramente. Mas, como bem difundido até na questão da pandemia, é preciso tempo. E, às vezes, a gente parece que nessa vida louca, insana, a gente esquece um pouco, né? Do tempo. E a gente tem que prezar pelo tempo da ciência, né? Não se faz ciência sem investimento. Desculpa a repetição, mas acho que é importante, né? E precisa ter tempo, né? Eu acho que a gente tem que promover uma atitude mais realista diante da atividade científica. E, na minha visão, isso não se dá também sem a educação científica da população. Até que é para que ela possa tomar partido, né? Participar das tomadas de decisão na sociedade, né? Também é importante destacar a não supremacia das áreas de conhecimento. É claro que algumas áreas carecem de mais recursos, né? A gente sabe muito bem disso agora, com a pandemia, né? Pois ela demanda equipamentos, insumos, que tem um custo considerável, mas toda, é forte. Todas as áreas dependem de financiamento, especialmente porque a gente quer envolver estudantes, né? A gente envolve estudantes, por meio que eu falo isso, porque, recentemente, inclusive, o CNPq, ele tinha feito uma chamada e ditado áreas prioritárias de financiamento. Felizmente, o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação acabou voltando atrás, já na chamada PIBIC, na PIBIT, ela já tinha sido lançada, muito em função da manifestação de pesquisadores e da sociedade científica, né? Claro que a gente tem que ter área prioritária. Não estou dizendo que a gente não tem que ter área prioritária. Mas definir isso num edital supostamente universal para todas as instituições e para todas as áreas é complicado, mas falando especificamente da questão da financiamento de pesquisa e inovação, né? É por isso que a gente decidiu lançar editais no meio da pandemia, né? Então, a gente começa com a situação da suspensão do calendário 13 de março, né? Eu chego em maio, mas isso já está rolando desde dezembro, né? A gente entende a dificuldade da execução dos projetos, da seleção dos bolsistas, né? Que não estão lá no nosso dia a dia, nos campos, né? Mas a gente também não pode correr o risco de deixar bolsas ociosas, né? Que podem ser recolhidas, né? Não tem aluno, bolsa ociosa é aquilo. A gente tem uma cota de bolsa do CNPq ou da Capes de pós-graduação, não tem aluno ocupando aquela bolsa, a agência pode recolher, recolhe, né? E aí, a gente decidiu então manter o calendário porque o CNPq manteve o seu calendário, né? Eu acho que a adaptação é a solução, né? Não adianta tentar transpor o que a gente tinha para o cenário de agora, né? Eu sei que alguns têm muita mais dificuldade de pensar fora da caixinha, até eu mesmo, dependendo de alguns assuntos, né? Mas eu sempre tento me exercitar a me colocar no lugar do outro, né? Mas a gente tem que se permitir, né? Sem esquecer, é claro, dessa especificidade, né? Que eu não estou ali no dia a dia com o aluno, né? E aí a gente está aí com os editais abertos, acho importante falar. A gente abriu, pela primeira vez, editais integrados da ProPi, que é a Pró-Reitoria de Pesquisa e Inovação em Pós-Graduação, com a ProEx, com a ProEx, com o Assino. Então, as três Pró-Reitorias assinaram editais, né? O Edital 1, que é para fomentar bolsas para estudantes, PBX, PBT, PBIC. E o Edital 2, que é do incentivo de projetos para a Ciência, para a Inova e para a Extensão, está até o dia 26, 26 de junho, né? E esses editais, eles são como comitantes e complementares. Os dois têm a mesma data. Esses editais fizeram parte da campanha do nosso reitor, né? Da ideia de ter editais unificados, né? Já é prática de algumas outras instituições. Tem gente que acha que a gente fica querendo inventar a roda. Eu acho ótimo também. Eu acho que, às vezes, a gente tem que ter... O UFRJ não tem que ficar copiando tudo o que os outros fazem, né? A gente tem que mostrar que nós somos vanguarda e pioneira, né? Mas essa experiência existe em outras instituições, universidades, institutos federais, com maior ou menor grau de integração. Aí cada um vai discutir isso com seus colegiados, né? Sua comunidade, né? E também a gente tem um edital integrado, número 3, né? Que é o edital de seleção de projetos para criação de laboratórios de prototipagem, que a MEC está chamando de Lab Beef Maker, né? Na verdade, é uma seleção interna para a gente submeter ao edital da CETEC, que é o edital 35, né? E cada instituição só vai poder fazer uma submissão com três projetos. Então, nós abrimos uma chamada interna, né? Um edital, três, para selecionar esses três projetos que vão compor a nossa proposta institucional, né? Como você pode ver, a gente não está parado, assim. Inclusive, semana passada, a gente retornou às reuniões do CAPOG, que é o Conselho Acadêmico, que a PROPI preside, né? Na segunda-feira passada. Já planejamos o cronograma das próximas reuniões. A próxima vai ser agora início de julho. Provavelmente para discutir o documento da política de inovação, né? A gente não pode travar, né? Em meio à pandemia. Isso é importante. Sim. Eu estou falando com vocês, às vezes eu olho para baixo, mas é porque eu estou com o laptop aqui, tá? E aí eu vou falando com vocês aqui e vendo coisas no laptop. Duas perguntas que eu queria te repassar, né? E a gente falar um pouquinho sobre isso. Uma que eu achei bem interessante. Se o IFRJ submeteu o projeto da iniciativa da CAPES de programas de pós-graduação na tratativa da Amazônia. Não submetemos. Não, não submetemos. Então, fica para a próxima, né? E uma outra que eu achei interessante também é que em relação a gente, né? A gente tem alguma previsão aí para falar sobre a jornada interna de inovação? Ou ainda está muito cedo? A gente tinha falado na live da semana passada, né? Com a Pró-Reitora de Extensão que os eventos estão suspensos no IFRJ até o final do ano, né? E aí... Mas a gente já tem uma previsão, uma ideia. A gente está começando a pensar a gente para o ano que vem. Fala um pouquinho desse evento que é tão importante, né? Para a sua Pró-Reitoria e para o IFRJ. Boa pergunta, porque os eventos estão cancelados presencialmente, tá? Então, os eventos não estão como um todo cancelado. Como eu disse, acho que a gente não está parado, né? Então, o que a gente faz no primeiro momento, né? No âmbito da PROPI, é abrir um formulário para os estudantes e para os servidores submeterem resumos, ou seja, resultados dos projetos que vêm sendo desenvolvidos desde agosto do ano passado. E aí, sem ainda perspectiva de realização ou não da GIT, que é a Jornada de Iniciação Científica e Tecnológica. A IFRJ tem dessas coisas, né? As siglas, às vezes, não correspondem ao nome, né? Apropria um bom exemplo disso, que a sopa de letrinhos, assim, não bate com a ordem. A gente está até pensando na discussão do regimento colocar, assim, organizar. A gente abriu, então, a possibilidade de submeterem resumos, né? Porque é uma exigência nossa por termos fomento do CNPq, né? Documentarmos, temos o resultado das pesquisas e os resultados são por meio dos resumos e depois dos relatórios, né? Porque não é só o resumo da GIT. Tem servidores, bolsistas, que participam, né? Quando a gente ainda estava na normalidade, participamos de parte dos relatórios. Aí, mais recentemente, com a decisão institucional, né? Do IFRJ, de suspender os eventos presenciais, né? A gente começou a pensar na realização da GIT, né? Já conversamos com os gestores de pesquisa e inovação dos CAMP, que são os COPIs, os coordenadores de pesquisa e inovação, né? Alguns CAMP têm diretoria também, para começar a pensar na possibilidade da gente realizar uma GIT virtual esse ano, né? E aí, é difícil, de novo, né? Mas a gente tem que se permitir, né? Eu acho que por que é importante? Porque a gente tem estudantes que passaram aí um ano, né? Acho que teve essa adaptação a partir de março, um ano trabalhando nos projetos. Eu acho importante eles divulgarem esses resultados e por que é uma exigência, como eu falei, do CNPq, tem que ter bolsista de produtividade na avaliação desses resumos, etc. Então, a gente tem que pensar uma forma de realização desse evento, né? Não dá para pensar, eu brinco, falo sempre, né? Pensar nisso que nós estamos vivendo aqui, essa sincronicidade, isso aqui é um privilégio. Não tem como a gente pensar num evento que contemple todas as realidades dos estudantes, dos servidores, e achar que vai funcionar, seja por largura de banda, seja por dificuldade de acesso, tempo, tantas coisas. Então, assim, a gente está começando a pensar, né? Vão enviar uma apresentação antes e alguns poucos vão ficar responsáveis por projetar se a pessoa não puder estar ali. Vai gravar um vídeo, tem que pensar em direito de imagem, muita coisa para a gente pensar. Mas está no nosso radar, que eu quero dizer assim, a possibilidade da realização de uma JIT em breve, né? Não seria como tradicionalmente seria, nem no seu formato e nem no seu tempo, porque ela aconteceria ainda agora, no primeiro semestre, dentro do final do calendário da pesquisa, que é de agosto a julho. Então, ela vai ser extemporaneamente no segundo semestre, o mais breve possível, também para não atropelar, porque tem estudantes que entram em novos projetos, que mudam radicalmente. que, assim que estiver tudo certinho, a gente vai divulgar, tá? Então, estejam com a gente, nos acompanhem, que vocês vão saber assim que tiver uma decisão. É, mas a gente está com inscrição de resumos agora, que é porque a obrigatoriedade é o final do projeto e é para apresentação nessa JIT, nesse modelo que a gente vai planejar. Vale ressaltar também que a Proreitoria de Pesquisa, Inovação e Pós-Graduação tem uma página no site do IFRJ, né? Então, se vocês acompanharem a página lá, os editais são publicados, as inscrições, os formulários ficam lá também, tá? É, e toda a comunicação a gente pede justamente para a Coordenação Geral de Comunicação Social divulgar e agora que criaram o Instagram para dar pro PIC, quem sabe a gente começar a alimentar e ter os seguidores para quanto maior a divulgação, melhor, né? É, e marcando a gente também publicou com o Instagram da Propi, marcou a gente e a gente também consegue divulgar isso no nosso e fazer uma grande corrente comunicacional aí, tá? Eu não sei fazer isso porque eu não tenho Instagram, mas às vezes alguém lá da equipe vai saber. Alguém ajuda! Então, acho que vale a gente falar um pouquinho também, né? Acho que o IFRJ nesse momento a gente tem conseguido aí uma boa visibilidade através daquele projeto que a gente está fazendo desenvolver álcool, né? E equipamentos de proteção individual, os EPIs para poder doar para as comunidades e para as redes de saúde e a Propi está nesse projeto em parceria com a Proex, né? E eu queria que você falasse para a gente um pouquinho sobre esses projetos aí no âmbito da Propi, né? É, esses projetos começam antes da minha entrada na Propi, né? E da Ana Luíza na Proex, né? Mas acho que foi muito bonito porque foi uma rápida resposta, assim, do IFRJ, ele teve até um protagonismo no cenário da rede, no cenário nacional, né? Quando a gente suspende o calendário de 13 de março, né? A pandemia já se vislumbrava, né? Mas concretamente a partir da suspensão do calendário, né? Com isso a gente realizou uma chamada interna para financiar quem submeteu e teve proposta aprovada, né? Por meio desse programa que a gente tem que é o Proinova, que transferiu recursos para o servidor glicerinado e álcool gel, né? E que foram distribuídos para diferentes setores da sociedade, né? Principalmente quem está na linha de frente, serviços essenciais, clínicas, hospitais, polícia, bombeiro, moradores em situação de vulnerabilidade social, enfim. Teve agora a campanha também junto com o Detran, então, para a distribuição desse álcool, né? Hoje praticamente metade dos camp trabalham, tem servidores trabalhando, docentes e técnicos da produção e distribuição do álcool, né? Isso gerou manuais, documentos institucionais, isso também foi outro gol que a gente marcou, né? Projetos que nascem juntos, saem manuais e documentos associados a esses projetos que eu acho que é importante a gente documentar. Um projeto incrível, né? E que demanda pessoas, conclama as pessoas a estarem, né? Eu mesmo, às vésperas de assumir a Propi, eu entrei em contato com o professor Harley do Maracanã, coitado, que está esperando minha resposta até hoje. Outra colega falou, ah, nós tivemos uma apreensão de álcool, né? Pela polícia civil, um grande volume e aí precisava de gente. Peço desculpas ao Harley, ao Eduardo, lá do Maracanã, que não pude estar lá. Nós vamos entender é por um bem maior também. Falta de tempo, né? Outra frente, outra frente importante, né? Que junto aí, nasceu junto, foi a fabricação dos escudos faciais, né? Que o pessoal fala de face shields, né? Mas escudo facial é o nome em português. Por meio de impressoras 3D. A gente contou muito com o apoio dos servidores que tinham impressora 3D, alguns campos tinham, outros servidores tinham as suas. E aí a gente fomentou também com esse projeto para comprar os insumos, você precisaria de dar o material para produzir esse escudo, né? E todos esses escudos também distribuídos, né? Aqui está na linha de frente de combate à corrida, os profissionais de saúde, os próprios profissionais do FRJ que estão nos campos, nossos servidores terceirizados que estão lá nas portarias dos campos que estão funcionando, né? Infelizmente, assim, a demanda é enorme, né? Alguns desses projetos de alguma forma já se beneficiou com essa apreensão, né? Foi uma apreensão de aproximadamente, acharam que era 15, mas eram quase 13 mil litros, que é pela Polícia Civil, né? E o IFRJ foi... Eles destinaram quase a metade para o IFRJ, né? E o restante foi dividido ali para o CFET, para a Rural e para o FRJ, né? Eu acho que muito em função desse nosso protagonismo na produção e distribuição do álcool, né? Eu acho que a articulação nunca foi tão importante, né? A gente está trabalhando não somente para tentar suprir esses projetos, né? Como também articular novos, né? Acho que a live da Ana Luísa foi semana passada, eu assisti depois, né? Gravada que saiu no YouTube, mas a ProEx já começa a articular projetos de confecção de máscaras, né? De tecido junto a costureiras, né? Associações de costureiras, né? A ProBi, então, a gente começa a articular já projetos voltados à produção de isoladores respiratórios, de ventiladores, né? Já começou a fazer uma buscativa de mapear capital intelectual para a gente poder dar uma resposta também nesse momento que é tão emergencial, né? Ainda no âmbito da... Ah, desculpa. Pode terminar. Não, só porque é importante destacar, porque no âmbito nessa questão da COVID, né? A gente teve um edital do PONIF, que é o Conselho Nacional dos Institutos Federais, né? E a gente submeteu a proposta nesse edital e foi contemplado com um projeto que é um aparato para medir saturação, né? Saturação, nível de oxigênio, temperatura corporal, frequência cardíaca, né? Esses dados seriam recolhidos por meio de um aparelho e é sincronizado a um aplicativo de celular, né? E aí pode ser enviado automaticamente, estão planejando, desculpa, mas isso pode ser enviado automaticamente para o profissional da saúde, né? Ou para um gestor, no caso de uma empresa ou do nosso campo, né? E também desenvolver um tótem de acrílico, que é um dispensador automático de álcool gel e com a ferição, né? Que é com um sensor de infravermelho, a ferição da temperatura. E nesse edital da CONIF ainda tiveram outros projetos, né? Que infelizmente não foram contemplados, mas eles estão sendo tocados, né? Estão sendo desenvolvidos, né? Então, a gente tem um projeto para desenvolver um novo filtro para aquelas máscaras N95, que são as máscaras de uso profissional, né? Para a gente não depender dessa máscara de, às vezes, de produção internacional, né? É importada. A gente tem projeto, tinha projeto de um centro de convivência, né? Virtual, para minimizar os efeitos de distanciamento social, equipamentos, materiais educativos, um de ajuste ventilatório de pacientes com síndrome respiratória aguda. Assim, a gente tem gente querendo e fazendo, né? A partir de... das suas experiências e expertise. É, a gente, pelo que você está falando aí, tem várias coisas sendo desenvolvidas, então, né? Em relação a tentar de alguma forma auxiliar ou minimizar as consequências do que o coronavírus, né? Está causando aí na nossa realidade. Mas acho que é interessante a gente usar esses últimos dez minutinhos que a gente tem, que já está acabando. Passou rápido. Para falar uma coisa que eu acho muito importante, porque, assim, a gente já teve vários contatos, várias pessoas entrando em contato com a gente perguntando se a gente não estava fazendo nenhuma pesquisa, por exemplo, para desenvolver uma vacina contra o coronavírus, né? Inclusive com sugestões até a gente já recebeu de pesquisas, né? O IFRJ desenvolve esse tipo de pesquisa e se não, quais os motivos, né? Só para a gente esclarecer para as pessoas. Engraçado, essa pergunta surgiu. Acabei de falar a partir da expertise, das experiências das pessoas, porque no IFRJ, em todas as instituições, a gente desenvolve projetos, né? De pesquisa e inovação em diferentes áreas e sub-áreas de conhecimento, mas isso se dá sempre em função da experiência e da formação do nosso corpo de pesquisadores, no caso da pesquisa, né? Por exemplo, esses projetos que eu mencionei anteriormente, né? Ventiladores, aparatos, etc., são grupos de servidores que trabalham no campus Realengo, no campus Mesquita, no campus Niterói, né? O campus Realengo, que é um dos nossos 15 campos, né? E é referência na área de saúde, que eles oferecem cursos de graduação em farmácia, fisioterapia, terapia ocupacional. o campus Rio de Janeiro, acho que eu falo com mais propriedade, desculpa os outros, porque eu sou de lá, né? A gente, até pensando na verticalização, a gente tem curso técnico de biotecnologia, graduação em ciências biológicas, habilitação em tecnologia e mestrado e doutorado em bioquímica e biologia molecular. E a gente tem lá professores, né? A professora Juliane, a professora Luísa, trabalhando com o Alex trabalha com zika vírus, tem, enfim, várias pessoas trabalhando. Esse projeto da Juliane e da Luísa, né? A Juliane é até a nossa colega no Capó, aqui na segunda-feira passada, ela falou, e eles estão agora numa colaboração com o laboratório do Instituto de Biofísica da UFRJ, que é o Carlos Chagas Filho, para determinar variantes genéticas, né? Do SARS-CoV-2, que é o vírus causador da COVID, né? Então, assim, a gente tem pessoas trabalhando, né? Mas não necessariamente ligado diretamente ao desenvolvimento de uma vacina, né? Mas pesquisas tão importantes quanto, né? Porque a pesquisa, hoje em dia, ela é via colaboração, ela é internacional, né? Você está fazendo, você tem artigos autorados, às vezes por 30, 50 pessoas, pode parecer louco, mas é porque são redes, são programas de pesquisa, né? E que é justamente por meio desses programas. Às vezes são pesquisas pontuais e que contribuem para outras, às vezes já são programas que nascem em rede. Então, por exemplo, essa variação genômica do SARS-CoV-2 é um exemplo importante que pode contribuir para outros projetos. vocês até da CGCom divulgaram, nós tivemos uma aluna de doutorado, né? E participou de uma, trabalhou num projeto que é junto com a Unirio. Acho que da proteína do leite, né? Isso, isso. De uma proteína do leite, né? Que é capaz de inibir infecção. Calma, não é para todo mundo sair tomando leite. Não façam isso, gente. Calma. Não vai beber mais água, não vai beber mais água. Qual é a metodologia, né? Não podem ser feitas generalizações, assim. Daí a importância de entender como é que se faz pesquisa. Pesquisar, né? Aí é importante pesquisar e de entender o que é pesquisa, né? É, o tempo da pesquisa e etc. Mas, assim, o IFRJ é uma instituição que já mostra, né? O seu papel, o seu destaque nesse cenário, né? E aí a importância também da gente formar, né? Um quadro de pessoal, um quadro de servidores, contratar servidores quando a gente se aposentarem ou se acontecerem em outras situações, né? Capacitar os servidores, formar recursos humanos, formar estudantes, formar técnicos, né? E consolidar parcerias, né? Isso é a importância maior, assim, que acho que esse momento é oportuno para a gente falar, mas que nunca a gente deve perder de vista. Com certeza. Marcos, eu quero te agradecer muito a sua participação. Já? A sua disposição. Pois é, a gente está aí nos cinco minutos finais aí da nossa live. Eu quero agradecer demais por você ter se disponibilizado a participar, mesmo sem ter rede social e tentado aprender aí como estar aqui com a gente hoje, porque é isso, a nossa nova forma de trabalhar por enquanto está sendo essa, né? Então a gente conta demais com a ajuda e com a colaboração de vocês. Então eu quero te agradecer e deixar aí os cinco minutos finais para você dar a sua mensagem final, o que você quiser falar aí para a gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.